Talvez você não saiba, mas quando o doutor Serginho veste a camisa da nossa seleção, mais do que sintonia com o presidente Bolsonaro, ele mostra a importância do esporte em nossas vidas. É por isso que ele vai reformar e revitalizar ginásios poliesportivos e espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer. Chega da velha política! Vote na mudança para reconstruir Cabo Frio! Se inscreva no canal e ative o sininho.